Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde, Sara. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse fuso horário aqui do Brasil, que estão falando direto aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, viu, pelo convite também. É um gosto estar aqui, eu poder falar com vocês sobre essa temática tão importante e tão interessante. Obrigado, Sara. Vamos tratar, conversar um pouquinho agora, são temáticas realmente interessantes para todos aqueles que vivem o meio do esporte. É verdade. Sara, eu gostaria, com o perdão da intimidade, mas é porque como a gente acompanha como atleta, a gente vem direto às competições, acaba que a gente trata no pessoal mesmo. Eu gostaria, somente para aqueles que estão acompanhando, que você se apresentasse, falasse um pouquinho primeiro do seu currículo, desse vasto currículo, que, embora há pouca idade, a gente perceba que tem muito mais tempo de competições do que fora dela, desde os oito anos em competições oficiais, fora as outras. É verdade, é verdade, sim. Eu, neste momento, estou com 28 anos de idade. Dezoito deles, então, foram passados em treinos e em competições de ginástica aeróbica. Portanto, comecei aos oito anos ali pela formação, mas rapidamente ingressei nas competições e pouco tempo depois comecei a competir também já a nível internacional, por isso também tenho às costas já alguns campeonatos do mundo e alguns campeonatos europeus, muitas taças do mundo, muitos opens internacionais, em diversos países e continentes também. Excelente. É um prazer, realmente, ter uma pessoa de tão alto nível, uma atleta gabaritada, dando esse apoio como embaixadora do Etica Santos. E, assim, a ideia nossa aqui agora é ter realmente uma conversa rápida e agradecendo pelo seu tempo. A gente entende que a conversa realmente possa durar aqui por volta desses 30 minutos, para que a gente também não ocupe demais o seu tempo e agradecendo mais uma vez. E, por estar tanto tempo assim, né, competindo e esse tempo absurdo, né, esse tempo longo que tem que ter de treino para essas competições, a gente fica com uma curiosidade, que, inclusive, é uma das temáticas do nosso Etica Summit. Como que essa questão, como você, como atleta, enxerga essa questão do início dos treinamentos, então, uma idade tão nova, né, ou seja, tão jovem, começar um treinamento, né, já para pensar em competições, como é que você conseguiu, assim, enxergar no seu desenvolvimento, já como atleta, como foi esse início de carreira mesmo, tão jovem, nem criança ainda? Bom, eu confesso que, como eram tão jovem, tenho aí algumas falhas de memória, não me lembro exatamente como é que foi, mas, pronto, nesse sentido, tenho a agradecer muito aos meus pais, porque realmente foram eles que, foi o meu grão de apoio, e foram eles que me incentivaram. Eu sei que, na altura, fazia imensos desportos, pronto, para melhorar aqui toda a mobilidade, agilidade, importantíssimo nessa fase da infância, pronto, e depois, então, realmente, fui avançando nos desportos e fui percebendo que era complicado, era já demais gerir tudo aquilo e depois tudo tão diferente. importante, então, fui saindo da natação, fui saindo do tânis, fui saindo da equitação e acabei por ficar somente pela ginástica, pronto, e com os treinos diários, com o apoio dos pais, da treinadora, de toda a família, pronto, tornou-se, então, uma viagem muito fácil, muita gestão, muito tempo, mas pronto, isso também, a disciplina também me ajudou a ganhar todas essas competências necessárias para o sucesso, vá lá, por assim dizer, toda essa gestão, competências socioemissionais, trabalho em equipa, portanto, tudo isto fui ganhando em casa e depois nos treinos, conseguindo conciliar tudo isso da melhor forma, sempre avançamos e acho também, pronto, está aí um bocadinho de cada, todos juntos a lutar, todos no mesmo barco a lutar na mesma direção, sai daí, então, o sucesso. Ótimo, e uma parte muito interessante, né, que foi essa participação da família e que teve oportunidade de praticar outras modalidades até chegar realmente na modalidade de competição, não é isso, né? É isso mesmo, sempre experimentando, pronto, acho que realmente essa fase da infância e pronto, assim, já, enquanto a criança se está realmente ali no estado de desenvolvimento, é importante realmente pular a par de várias modalidades e de vários estilos e de várias coisas para perceber realmente com o que é que a criança se identifica e o que é que a faz mais feliz também. Exato, é muito interessante, assim, é uma discussão que, às vezes, a gente foge dela, que é a participação, realmente, dos pais, né, que tem que estar presentes e fazer esse entendimento para que a criança consiga se achar realmente naquela modalidade, né? É verdade, super importante, super importante, foram, sem dúvida, os meus maiores pilares e acredito que em qualquer modalidade, em qualquer casa, em qualquer pessoa, é muito mais fácil se realmente tiver um bom berço, um bom suporte dos pais ou dos familiares mais próximos, namorados, amigos, torna tudo mais fácil com esse apoio sentir-nos acarinhados e com força. E me tira uma dúvida, porque a gente, né, nesse esporte que tem sua parte individual, tem a parte em equipes, mas nos esportes que são essencialmente coletivos, a gente percebe que existe muita fraude referente à questão de idade. nessa modalidade, na ginástica em si, você conseguiu perceber se isso era uma coisa que pelo menos aparentemente existia ou se, na sua percepção, isso é mais uma situação que os esportes essencialmente coletivos, como o próprio vôlei, o próprio futebol, que tem essa fraude para que uma pessoa, às vezes, um pouquinho mais velha possa competir ali com um grupo menor, né, porque eu percebo que na ginástica aeróbica a gente tem ali começando do mirim, do mini e vai graduando, né? Exatamente. Não acho que isso aconteça muito na ginástica, em modalidades mais individuais, porque os escalões apanham ali dois, três anos de idade. portanto, não parece que seja assim uma diferença tão grande, portanto, os juvenis têm entre os, não quero aqui estar em dizer erro, têm entre os 12 e os 15, os júniores ali entre os 15 e os 17 e depois são os séniores a partir dos 18 anos. Portanto, apanha ali só uma fase, em séniores então é que já se apanha aí um maior leque de idades, porque, pronto, meninos de 17 ali à beira dos 18 anos se calhar já competem com uns 25, 26, mas pronto, só em séniores, também já somos adultos, já temos outra maturidade em palco e no treino, mas, de resto, em mais jovens, creio que não acontece muito isso. Sim, não entendi. Realmente, como existe essa questão a partir dos 18 ali, né? Você já tem esse leque maior, muito difícil uma pessoa ali conseguir realmente fazer, tentar burlar, né? Mas, a gente percebe realmente que, eticamente, as organizadoras, as próprias confederações, federações devem ficar bem atentas e estarem discutindo esse tema. Só aproveitando também que a gente está falando nessa questão ainda de idade, me tira uma dúvida também na sua percepção. Então, você acha que, também, que é uma temática que nós vamos tratar lá no Etica Summit e fica essa curiosidade de saber como atleta. Na sua opinião, qual seria um propósito com relação à prática da atividade física esportiva, ou seja, como a competição nessa idade mais jovem, né? Ou seja, no esporto juvenil ali mesmo. E se você tem uma percepção que há uma preocupação, né? Daqueles envolvidos, né? Comissão técnica, técnicos, etc., com relação à proteção da saúde dos atletas. É algo que você conseguiu perceber, né? À medida que foi evoluindo no esporte, foi percebendo que, talvez, uma capacitação maior, uma busca de entendimento maior dos atletas acontecia. Ok. Tive, realmente, vários anos no alto rendimento, em alta competição. Mas, a nível ético, realmente, não tenho nenhuma razão de queixa. Foi, também, devido ao relacionamento saudável e tudo isso, que me mantive na competição durante muito tempo. Em relação à competição nos mais jovens, eu acho que tem que haver ali um QB. Portanto, tem que ser, nessas idades, uma competição saudável. Eu acho que o alto rendimento já não é tão saudável assim, por todos os sacrifícios que temos que fazer. Não digo que não seja bom, é para quem gosta e para quem quer e para quem realmente tem este sonho, que foi o meu caso. Mas, realmente, em idades, assim, tão jovens, é preciso ter ali um certo cuidado. É preciso, também, pronto, cuidado por parte de toda a equipa envolvente, dirigentes, o próprio treinador que o acompanha diariamente nos treinos, os próprios pais também terem ali atenção à carga de treino, para, também, não descuidar as outras áreas da vida pessoal, não é? Enquanto, assim, tão jovem, acho que é importante passar e ter várias experiências de vida, não ser somente a competição. Com toda certeza. Então, assim, essas temáticas estão sendo abordadas no Ethica Summit, e, mais uma vez, a gente faz o convite para o pessoal participar aqui entre os dias 8, nos dias 8, 9 e 10, agora de setembro, já está chegando. E, aproveitando mesmo aqui a sua presença, agradecendo mais uma vez, me fala uma coisa relacionada ainda a essa temática do cuidado que, às vezes, a comissão técnica tem que ter, né, com o atleta em si, em todas as idades. No Brasil, a gente teve, recentemente, com uma expressão maior da mídia, né, da imprensa, no ano de 2018 e 2019, né, de questões referentes a uma falta de cuidado mesmo de alguns técnicos, e a gente teve até uma repercussão grande aqui no Brasil sobre questões mesmo da forma de tratamento, uma espécie de assédio mesmo que os técnicos estavam exercendo sobre os atletas de várias maneiras, né. A gente tinha conhecimento, a gente teve conhecimento, através da imprensa, sobre uma atuação, inclusive, de um colega nosso de profissão de educação física aqui, né, que no Brasil é uma profissão regulamentada. Então, além desses julgamentos criminais, éticos, na própria modalidade, a profissão de educação física aqui também faz uma verificação sobre as pessoas que têm essa formação. E a gente ficou muito preocupado, né, na época, e se estende até hoje, com relação a essas questões, né, de proteção ao atleta, com relação a essa autoridade que o técnico tem, né, e o respeito pelo que o atleta tem para esse técnico, né. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre essa temática, né, o que você pensa? Claro, claro que sim. São realmente questões muito importantes. Eu acho que o respeito pelo outro, o respeito por nós próprios, e esse cuidado com o atleta é realmente a base, a base de tudo e a base de um desporto e de um bom desporto e de um desporto saudável. Acho que realmente sem este cuidado, sem este respeito, não conseguimos levar a competição à avante, não conseguimos ser, não é, boas, se não somos boas pessoas, não conseguiremos ser bons atletas, e acho que isto depois é um ciclo e se tivermos realmente uma equipa focada, cuidada no bom tratamento do atleta, a família igualmente focada também em suportar e apoiar o filho, o familiar em casa, isto é realmente já meio caminho andado para o atleta em si, não é, sentir-se cuidado, sentir-se confortado, respeitado, acima de tudo também. Portanto, acho que são valores muito importantes no desporto, ainda por cima no desporto, que devemos ter, claro, em consideração. Com toda certeza. E assim, é uma preocupação realmente grande que nós temos, porque a gente consegue observar uma dependência, né, que acaba que o atleta fica ali com aquela equipe, principalmente com o seu técnico, que é uma cobrança, né, que tem que ser feita principalmente pelo alto rendimento que tem que se atingir, mas acho que, penso que o que você colocou muito bem, é muito importante que esse autoconhecimento para saber a que nível isso pode chegar, né. Exatamente. Porque realmente, se a pessoa não tem ali um diálogo, não tem uma equipe que acompanhe, né, para poder saber psicologicamente o que está acontecendo, muitas vezes até com relação a um técnico que pensa que é uma alimentação adequada, mas nós não temos ali um acompanhamento mesmo do profissional nutricionista para dar sequência, já gera um desequilíbrio, né. Eu penso que é importantíssimo esse acompanhamento a todos os níveis, ao nível físico, portanto, desde o planear o treino, ao preparador físico, no nosso caso, no caso da ginástica, por exemplo, à parte mais técnica, à parte mais coreográfica, mais artística, e depois, desde até, obviamente, com o cuidado, com o bem-estar, com a alimentação, com o descanso, a hidratação, depois mais a nível mental e psicológico, sim, porque é tão mais importante, se calhar, que estar preparado fisicamente, estar preparado também psicologicamente, e é bom também conseguir chegar a um nível de tranquilidade, de segurança, a nível mental também, para assim o atleta conseguir realmente competir saudávelmente e bem. Por falar nisso, realmente que é uma temática que também entrou na mídia recentemente, que, na verdade, os atletas já passam por isso há muito tempo, mas por causa da Simone Baus, tivemos também uma ênfase nessa questão da saúde mental. Exato. Então, assim, é muito importante para a gente também, ter um atleta de alto rendimento, que a gente tem a oportunidade de conversar, comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio. ...de viver os treinamentos, do estresse da competição. Poderia comentar um pouquinho para a gente, fazendo um paralelo, realmente, talvez até com esse caso da Simone Baus, que a maioria dos atletas manifestou, entendendo que entendia a situação dela e dando o apoio. Qual que é o seu pensamento referente a essa questão, do caso dela em específico, mas trazendo para a sua realidade também? Eu acho que concordo com ela e subscrevo. E, se pudesse, faria eu mesmo. E, se pudesse, porque acho que tem aqui duas questões. Acho que, realmente, é preciso chegar-se, realmente, a um patamar e a um nível de... ou seja, Simone Baus, toda a gente conhece esse mundo, esse nome. Se calhar, se fosse uma Sara Silva a pegar-me nessa questão, se calhar já não haveria tanta adesão e tanto apoio a essa decisão, porque ela, pronto, acho que não estava muito bem e, por isso, não competiu. E, claro que sim, acho que, realmente, todos os atletas, ou, pelo menos a meu ver, a maior parte deles, revê-se, porque acho que é extremamente importante estarmos bem cá em cima para o corpo funcionar e conseguir responder. Acho que, realmente, as pessoas... Agora, realmente, sim, fala-se mais nesse assunto, mas acho que as pessoas devem ter, realmente, uma mente mais aberta, não julgar, respeitar e apoiar esse tipo de decisões, porque, realmente, o atleta é que se sente, não é? e, se ele sente que, realmente, não está preparado, é porque, se calhar, não está. Quem vê de fora, pode parecer até que, realmente, está preparado, que é uma má decisão, que está a pensar com cabeça canta, mas ele é que está a sentir e se diz que não está preparado, porque há qualquer coisa cá dentro que não está bem, então o corpo, na hora certa, também não vai estar bem, não vai responder. Portanto, acho que, sim, é um assunto muito importante que deve ser, claro, respeitado. E a importância, realmente, da gente trazer essa temática foi o que, mais uma vez, colocou muito bem para a gente, é que, como era uma atleta de renome internacional e estava, realmente, no topo, houve esse entendimento, mas, muitas vezes, os próprios pares, os próprios técnicos não conseguem entender essa dificuldade, e pensam realmente, não, a minha atleta competindo, eu quero que você compita porque eu quero mais uma medalha para o meu quadro, às vezes, isso acontece, o pensamento ético de escutar o atleta, de entender aquele momento do atleta e saber até que ponto ele pode pressionar ali, porque existe uma pressão que é saudável e tem um momento que ela já deixa de ser. Por isso que é importante mesmo a gente sempre trazer isso a tema para que os atletas escusem, os profissionais que estão envolvidos, os técnicos também consigam entender essa parte. Deixa, a conversa é boa, a hora vai passando rápido, eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está no fim. Me fala uma coisa, realmente, assim, eu não tenho conhecimento sobre a temática do transgênero dentro da ginástica, na modalidade que você está competindo há tanto tempo. você tem conhecimento de já estarem competindo pessoas transgêneras e qual que é a sua opinião nesse momento, se tem alguma opinião formada, se ainda não tem sobre o tema? Eu, sinceramente, dentro da ginástica aeróbica, também desconheço transgêneros a competirem. no entanto, o desporto é para todos. Esta é a minha opinião, o desporto é para todos. Tenho, sim, conhecimento também quanto ao género não, mas quanto à sua orientação sexual também e lá está, a minha resposta é a mesma, o desporto é para todos. homens, mulheres, rapazes, raparigas, mais gordos, mais altos, mais magras, orientação sexual também, em cima do palco, a ninguém diz respeito, só à própria pessoa. Portanto, lá está, o respeito é a base de tudo, a integração, o apoio e se assim for, ótimo, conseguimos todos realmente fazer desporto e um bom desporto. Essa visão que a gente tem do esporte, na sua prática, no seu acompanhamento, que é realmente uma oportunidade de igualdade ali na competição, é onde cada um pode ser você mesmo dentro do seu esforço ali, dentro da sua, do seu olhar como competidor e realmente isso que é é muito interessante. É uma temática que... E acho que o discurso é isso, é igualdade, é integração, somos nós todos a lutar pelo mesmo, não é? Exatamente. E é assim, é uma temática que a gente sabe que é cara, a gente sabe que tem que ser discutida realmente, mas é um tema que muitas vezes vai caber ali as altas autoridades criarem o regramento com relação a, igual, algumas modalidades criaram um nível hormonal ou outro detalhe, mas o importante é isso, o importante é que o olhar seja esse, seja de igualdade, que são duas pessoas competindo ali ou aqueles grupos competindo dentro de uma regra única, ética e com respeito ali ao seu competidor. E fala uma coisa, falando em competição, falando em regras, eu falei nessa questão hormonal, também me veio na cabeça, já que a gente vai partir para o finalzinho aqui, como é que é a questão aí da dopagem? Existe orientação com relação às equipes técnicas ou mesmo as confederações para que os atletas tomem cuidado com relação ao doping, ao uso de substâncias ilegais, proibidas? Existe essa orientação? e tem conhecimento de casos que foram suspeitos ou confirmados que podem ter atrapalhado alguma outra competição a nível nacional ou internacional? Sim, nós temos conhecimento portanto da lista de substâncias proibidas na dopagem e temos controle também nas competições nacionais e internacionais eu sempre tive por acaso bons médicos e também sempre os alertei para isso que era atleta de alto rendimento para ajustarmos ali quando fosse preciso alguma medicação sempre tive bastante cuidado nesse aspecto mas sim tem conhecimento de um ou outro caso menos feliz por exemplo só um simples xarope para tosse para nos ajudar se calhar aqui a aliviar a dor de garganta e a conseguir competir melhor portanto isso é considerado um doping porque dá-nos algum avanço em relação aos outros nós só queremos aliviar aqui a dor de garganta mas na realidade abrimos os pulmões e portanto é considerado termos aqui algum avanço em relação ao adversário e por isso claro acusa e bem no doping é preciso ter sempre cuidado com esse tipo de medicação e principalmente com a auto-medicação muito importante a parte da orientação como estava a dizer e pronto felizmente nunca nunca tive nunca passei por nenhum caso desses já foi várias vezes controlada sem aviso prévio às vezes mesmo a baterem à porta de casa e portanto tudo ok nesse sentido é excelente no sentido de que a gente precisa de uma igualdade ética de competição então realmente é preciso que ele tenha esse regulamento mas o mais importante realmente é esse conhecimento de que o doping pode ocorrer de maneira dolosa proposital mas pode ocorrer também nessas situações por falta de conhecimento e é importante que o profissional médico ele seja capacitado para esse atendimento para que não ocorra às vezes uma perda de competição por causa disso um xarope ou alguma outra coisa que você toma pensando apenas num bem ali e modifica todo o resultado é verdade modifica bastante um simples xarope pode nos prejudicar às vezes dois, três anos de competição e de apuramento para outras competições portanto é realmente muito importante termos essa orientação e essa ajuda por parte de profissionais excelente a nossa conversa realmente foi muito boa a gente está aqui já indo para o finalzinho e realmente passou muito rápido eu nem percebi aqui deixa eu te perguntar mais uma coisa só excedendo um pouquinho o tempo já fazendo mais uma vez o convite para o pessoal participar do nosso Etica Summit que a Sara é nossa embaixadora e nos orgulhou muito no Etica Summit ela ter aceito esse convite de estar conosco como embaixadora e ter aceito essa conversa aqui me fala uma coisinha agora só para a gente ir partindo para o final e depois também você pode dar um recado que você quiser para a gente a dúvida que eu tenho sempre que eu sempre pergunto para os atletas e os atletas em geral é como é que a preparação para a sequência da carreira você é uma atleta que ainda está jovem mas a gente sabe que a carreira do atleta ela é curta ou seja não consegue se prolongar muito por causa das exigências físicas mesmo que tem sobre o corpo de vocês então me fala uma coisa como é que está a sua preparação assim se há uma busca de conhecimento se pretende ficar na área mesmo atuando se está buscando já uma carreira em paralelo como é que está a sua vida nesse sentido bom neste momento já já terminei a minha carreira enquanto atleta de alto rendimento pronto por questões pessoais começamos a ter também outro tipo de prioridades e a ter alguma dificuldade na gestão também da vida profissional e da vida pessoal mas claro que o meu coração continua e não consigo desligar completamente portanto tirei o curso de treinadores de grau 1 seguidamente ao curso de treinadores de grau 2 curso de juiz nacional agora recente curso de juiz internacional portanto deixei o palco mas continuo do lado de cá a tentar acompanhar a ginástica aeróbica sempre que sempre que possa e e o desporto em si também ah ótimo ou seja vamos continuar te vendo na ginástica seja como técnica como árbitro o que acontecer vai acompanhar de um lado ou do outro espero continuar lá ainda por uns valentes anos Sara já te agradecendo mais uma vez muito peço para que deixe seu recado final para todos que estão nos vendo agora e para aqueles que vão poder assistir gravado essa nossa conversa posteriormente mas mais uma vez já muito obrigado em nome do Etca Summit em nome do Panauton Lisboa muito obrigada também pelo convite foi um gosto desta conversa e como mensagem posso deixar como já disse durante a nossa conversa o desporto é para todos portanto sejam aquilo que sejam sonhem aquilo que sonhem vão em frente se realmente assim o desejam não deixem de fazer nada por terceiros excelente muito obrigado mais uma vez te aguardo também acompanhando conosco o Etca Summit como embaixadora e a felicidade enorme de ter tido a oportunidade de terem me dado esse presente de ter conversado contigo um prazer mesmo muito obrigado muito obrigado e o resto um bom dia obrigada bom dia tchau tchau